Eu sempre falo aqui pra vocês sobre todos os livros que eu quero ler. Então hoje eu resolvi vir falar pra vocês sobre os que eu não tenho a menor vontade de ler. Oi, eu sou a Cata e esse aqui é o Cri-LT. E no vídeo de hoje a gente vai responder a book tag Anti-TBR, seria anti-TBR, que é uma TBR ao contrário, né? Eu vou falar aqui pra vocês os livros que eu não quero ler. E essa tag ela foi traduzida pelo Paulo Hatz, do Livraria em Casa, e o canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos começar pela primeira pergunta, então, que quer saber um livro popular que todo mundo gosta, mas que eu não tenho vontade de ler. Eu coloquei aqui um exemplo que é uma farsa de amor na Espanha. Eu vejo todo mundo gostando desse livro, todo mundo adorando, mas eu não fiquei com muita vontade de ler ele. Tem vários livros ultimamente que estão saindo aí que eu não tô com tanta vontade de ler assim. Eu coloquei esse como um exemplo, mas a longo prazo a gente tem também uma vida pequena. Eu não vou dizer nunca pra esses livros, tá gente? Essa aqui não é uma lista definitiva de livros que eu nunca vou poder ler na minha vida, ou não vou ler, não, não é isso. Eu posso acabar lendo a qualquer momento o que é bem a minha cara. É bem o tipinho fazer isso, tá? Antigamente eu dizia que eu não queria ler Vermelho, Branco, Sangue e Azul e depois eu li. Mas a Vida Pequena é um grande exemplo de um livro que eu perdi a vontade de ler assim com o tempo, eu não fiquei com tanta vontade. Lá no começo eu até tinha uma curiosidade e, pra falar a verdade, essa curiosidade existe em mim até hoje. Só que eu sempre fico me questionando se vale a pena assim eu passar por todo esse sofrimento, porque eu sei que muitas pessoas ficam tristes, ficam mal, ficam sofrendo muito com a história realmente. Eu fico pensando se vale a pena, porque eu gosto bastante de livro que me faz sofrer, mas ainda assim eu fico com um peso na consciência de saber que eu vou sofrer tanto com um livro. O que tem de vlog aqui de gente lendo esse livro chorando, eu fico apavorada. Então eu tenho um receio de ler esse livro. Acho que é por isso que eu perdi um pouco a vontade, entre aspas. Mas não diria não pra ele, de repente em algum momento eu posso acabar lendo, mas tem só um momento que eu seja preparada pra ele, porque eu acho que vai ser pesado. A pergunta número 2 é um livro ou um autor clássico que você não tem vontade de ler? Eu leio pouquíssimos clássicos, a vida inteira eu li pouquíssimos, acho que isso é um erro enorme. Mas poucos livros clássicos me chamaram a atenção até o momento pra eu ir de fato ler as histórias. E muitos deles eu também não procuro pra entender o que eles falam, pra saber a sinopse. Então eu acabo não consumindo tanto, acho isso ruim, mas não consumo. Pra mim ia ser mais fácil falar um livro ou um autor clássico que eu tenho vontade de ler, que ia ser bem mais fácil. Mas pra falar aqui uma pessoa que eu já conhecia a sinopse, já entendi mais ou menos o que fala nos livros, é o Bukowski. Eu não tenho muita vontade de ler os livros dele, sei que ele tem bastante livro publicado, bastante mesmo, mulheres. Tem outros livros também que eu não me lembro os nomes agora. Mas eu sei que ele tem muito livro publicado, e das premissas que eu conheci, das histórias, das sinopses que eu conheci, eu não me interessei muito, então vou colocar ele aqui na lista pra não deixar aí em branco pra vocês. Pergunta número 3. Um autor que você não tem interesse em ler os livros? Eu tenho muita dificuldade com continuar lendo os mesmos livros dos autores, sabe? Parece que o primeiro livro que eu leio é sempre grandioso, é sempre incrível, e depois parece que vai decaindo. Não sei, tenho essa sensação. Não com todos, mas com alguns. Principalmente os que são muito hypados. Vou citar aqui então, tristemente, Stephen King. Eu senti que eu tava quase que voltando a ler King recentemente, no final do ano passado, pra cá, mas sempre que eu penso em comprar, sempre que eu penso em ler, eu falo, poxa vida, será? Será? Eu não li muitos livros do King na minha vida, eu li Escuridão Total Sem Estrelas, li Ite a Coisa, e li... E eu li também A Hora do Lobisomem, e acho que foram esses livros que eu li dele, não tenho certeza. Por muito tempo eu considerei o King meu autor favorito, acho que é porque eu não sabia muito bem o que falar, porque, né, não sei. Eu lia muito suspense, muito thriller, e ele escrevia isso, né, terror, e eu gostava bastante, apesar de ter algumas ressalvas com os livros dele. Mas eu tô com o livro dele parado até hoje, na minha estante, que é sobre a escrita, que é sobre o processo criativo de escrita, e eu não li, então acho que eu acabei me distanciando, acabei me afastando, e tô querendo consumir outras coisas hoje em dia, então me afastei bastante do King, e hoje em dia eu não tenho mais vontade de ler os livros dele, apesar de eu achar que as premissas ainda são muito interessantes, mas acabei perdendo um pouco aí o meu timing com ele, acabei perdendo um pouco a minha conexão que eu tinha com o King de antigamente, então eu não sei quando é que eu vou ler o livro dele de novo, e se eu vou ler. E aí, vocês estão gostando do vídeo? Já comenta aqui embaixo as respostas de vocês pra essa tag, se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo, e claro, né, deixa o like aí no vídeo pra me ajudar. Me acompanha também nas outras redes sociais do Cri-LT, que os arrobas estão na tela pra vocês, e os links na descrição do vídeo. E agora vamos pra pergunta número 4. O que quer saber um autor problemático que eu não pretendo mais ler os livros? E a resposta é todos. Eu automaticamente, quando eu descubro alguma coisa de algum autor que eu não gosto, ou que não bate com o que eu penso, com o que eu acredito, eu já acabo me afastando, perco a vontade de ler, e já não dá mais certo, já parece que perde a magia, parece que, ai, não sei, me dá uma vontade de desistir de ler, e aí eu acabo nem lendo mesmo o livro da pessoa, e provavelmente nem vou vir a ler algum dia. Já presenciei vários casos, como esse aí, de autores que a gente já conhece, que eu não vou ficar citando aqui no vídeo, porque vocês sabem quem são esses autores. Então, assim, gente, não vou ficar me esforçando pra separar autor de obra, porque eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam. Tem tantos autores por aí com histórias bacanas, com trajetórias bacanas, interessantes de a gente conhecer, então eu acho que eu pretendo focar nesses autores. Claro que pode acontecer de a gente ler um livro, sem saber do histórico do autor, e tudo bem, tranquilo, mas mesmo assim, depois que eu descubro, eu acabo me afastando automaticamente. E vou tentar focar em outros autores que tenham trajetórias, histórias, livros diferentes. Pergunta número 5. Um autor que você leu e decidiu que não era para você. Gente, essa pergunta, ela toca uma ferida muito grande em mim, porque vários autores, autoras famosíssimos, hypadíssimos, conhecidíssimos, me deixam, assim, em dúvida sobre o que eu acho da escrita deles. E eu cito aqui vários, sabe? Não estou dizendo que esses autores não são pra mim, tá? Estou só fazendo um parênteses aqui nessa pergunta. Tindall Jenkins Reid, Case McKinston, Emily Harry, todas essas autores eu tenho algumas ressalvas com as escritas, não sei porquê, não sei dizer porquê, acho que eu boto muita expectativa em cima dos livros, não sei, não estou dizendo que eu não gosto também, estou dizendo que eu tenho algumas ressalvas, inclusive, porque a Emily Harry, por exemplo, eu só li um livro até agora, que é Beach Read, Leitura de Verão, foi o único livro dela que eu li, mas a autora que eu realmente queria citar aqui, você deve imaginar que é a Colin Hoover, né? Porque eu já li vários livros dela, li uns cinco livros dela, e eu considero isso muito. E eu consegui perceber que eu não acho crível as histórias dela, eu não gosto da forma como ela cria os personagens, como ela apresenta os acontecimentos e as coincidências que acontecem no livro. Eu acho meio estranho, e eu nunca sei qual palavra utilizar pra definir isso, mas eu acho que eu não compro aquilo ali, eu sempre falo pra vocês que eu não compro muito os acontecimentos. Acontece alguma coisa que é uma grande coincidência num livro dela, e eu fico, ai meu Deus, sabe? Um grande exemplo aqui disso é Novembro 9. O começo do livro de Verity é assim também, e Verity, pra mim, é um dos melhores livros entre os que eu li dela. Então, pra vocês verem, ainda assim eu tenho ressalvas, então eu acho que Colin Hoover não é pra mim, por isso que eu me afastei um pouco dela. Nunca digo nunca, a gente vai aprendendo isso com o tempo, mas, por enquanto, tô meio afastada, e não me interessei, de fato, em ler mais nenhum livro dela, além desses cinco aí que eu acabei lendo lá pelo ano de 2019. A pergunta número seis é um gênero que você não tem interesse ou que tentou ler e não curtiu muito. Vou falar aqui o clássico dessa resposta, garanto que muita gente deve ter respondido isso entre as respostas da booktag, que é autoajuda. Já tentei ler autoajuda. Autoajuda é um gênero que eu li quando eu era mais nova, assim, não sei, não funcionou pra mim. Eu li acho que um, dois livros e tchau pra ti. E também tem um gênero, assim, que eu não tenho a menor vontade de ler, que é aquele das finanças e coach, que tá meio dentro também, né, da autoajuda, mas eu não tenho a menor vontade de ler, o menor interesse. Eu sou mais pra linha da ficção. Não ficção, mais pra biografia. Eu curto, dependendo da biografia, se eu gosto muito da pessoa. Eu li uma biografia da Malala uma vez, maravilhosa, inclusive. Mas também não é toda biografia que me agrada, então eu sou uma pessoa mais da ficção mesmo do que da não ficção. E autoajuda, coach, investimentos... Não. Não. A pergunta número sete, que é saber um livro que eu comprei, mas não tenho interesse em ler. E essa resposta aqui chega a ser engraçada, porque é tudo que eu comprei na Bienal do livro, de 2022. Eu comprei muitos livros lá, comprei... Ela fica com a garota, que eu comecei a ler e não terminei. Comprei A Casa no Mar Cerulio, que é um abandonado. Não vou ler esse livro. Não gostei. Tem um outro livro que eu comprei também, que eu me esqueci o nome agora, que eu vou deixar aí e eu não li ainda, mas esse eu tenho vontade de ler. E tem também O Circo da Noite, que eu acabei abandonando também, mas eu tenho vontade de voltar. Então, assim, as compras da minha Bienal ficaram muito marcadas pelo fato de que eu não li nada que eu comprei lá e que eu paguei caro. Teve livro que eu paguei 60, 70 reais. E eu não li, ou pior, abandonei e não gostei. Eu vou deixar essa como a minha resposta, porque ultimamente eu tenho comprado livros com mais calma, com mais tranquilidade e comprado mais focado no que eu quero ler, realmente. Se eu compro um livro ou eu ganho e a pessoa sabe o que eu quero ler, eu já saio e vou ler, já saio lendo, já termino de ler e já favorito, já faço o que tem pra fazer. Então eu tenho tomado um cuidado extra pra comprar livros agora, não compro mais que nem eu comprava antes. Tô trabalhando isso em mim ainda, mas eu acho que eu vou deixar essa resposta aí mesmo, porque as compras da Bienal em 2022 foram, assim, um absurdo. Tem que dar um desconto, que eu tava muito emocionada também. Pergunta número 8. Uma série de livros que você não tem interesse em ler ou continuar lendo. Coloquei aqui Sombrioffs, que eu já falei no canal que eu não gostei muito do primeiro volume e não quero continuar. Coloquei aqui Ascensão das Trevas, que eu tava meio em dúvida se eu continuava ou não. E apesar de achar a capa do segundo volume muito linda, eu tenho as minhas dúvidas ainda sobre continuar ou não. Esse ano eu tô muito investida em ler séries. Eu nunca fui muito de ler séries, eu sempre fui de abandonar. Mas o engraçado é que se eu não mudei bastante, eu tô conseguindo me dar bem com as séries que eu escolhi, me dar bem com o que eu tô lendo. Então eu tô bem empolgada pra continuar. Então de série mais recente que eu tenho lido, tudo eu pretendo continuar e as que eu não quero continuar ficaram lá pra ano passado pra trás. Porque faz um tempinho até que eu não abandono uma série. Isso até é meio estranho porque eu só fazia abandonar a série antigamente. E a última pergunta da tag é um lançamento recente ou que vai ser lançado ainda que eu não tenho interesse em ler. Eu vou falar aqui um que lançou mais recentemente que é As Três Novelas da Ellie Hazelwood. Não sei os nomes, mas eu perdi completamente o interesse de ler depois que eu li A Razão do Amor. Eu li A Hipótese do Amor e eu achei A Razão do Amor assim, a mesma coisa. Então eu decidi dar uma pausa da Ellie Hazelwood também. Coloquei a autora aqui só como um exemplo, mas eu tenho certeza que tem vários outros livros que vão ser lançados que eu não tô com a menor vontade de ler. Mas por enquanto são esses aí que eu tenho pra citar pra vocês. Esse é o nosso vídeo de hoje então, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo as respostas de vocês pra tag que eu vou deixar as perguntas aí embaixo linkadas pra vocês responderem. Deixa a tua curtida aí no vídeo e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu for trazer. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo do CRIALT. Tchau, tchau. 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 Tchau.